Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 105 dividido por 3, quanto que dá? Amigos, 105 é o dividendo e 3 é o divisor. 105 é o valor que será dividido em três partes iguais. Se você apoia esta iniciativa, clique em gostei. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos lá! É importante que a gente conheça a tabuada do divisor, neste caso o divisor é o 3. 0 vezes 3 é 0, 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 3 é 12, 5 vezes 3 é 15, 6 vezes 3 é 18, 7 vezes 3 é 21, 8 vezes 3 é 24 e 9 vezes 3 é 27. Professor, a tabuada do 3 é muito fácil. Que bom que você ache fácil. Vamos usar essa tabuada para poder fazer a divisão. A gente começa olhando para o 1. Como 1 é menor que 3, ainda não começamos. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 10. 10 é maior do que 3 e a gente já vai começar por aqui. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá um resultado mais pertinho de 10 sem passar? Você consulta a tabuada e vê que esse número é o 3. É mesmo, professor. 4 vezes 3 dá 12 e 12 passa de 10. Não pode passar. Então a gente vai ficar com 3 no quociente. 3 vezes 3 é 9. Escrevemos 9 abaixo do 10 e realizamos uma subtração. 10 tira 9, fica apenas 1. Até porque 9 mais 1 é 10. Depois de uma subtração, você vai baixar o algarismo que vem em seguida. É um algarismo 5. Forma-se qual o número? Número 15. Aí você faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá um produto mais próximo de 15 sem passar? Professor, pode dar igual a 15? Pode, só não pode passar. Então o número é o 5, professor. Exatamente. Escrevemos 5 no quociente, já que 5 vezes 3 dá 15. Escrevemos 15 abaixo desse 15 aqui e realizamos uma subtração. 15 menos 15, 0. Acabou. Não temos mais algarismos para baixar e não sobrou nada. Essa aqui é conhecida como uma divisão exata, porque o resto foi 0. Não sobrou nada. Se você dividir 105 reais para 3 pessoas, igualmente, cada pessoa receberá 35 reais. Professor, eu poderia fazer essa conta com cálculo mental? Claro que sim. Pense comigo. 105. Você pode escrever como 90 mais... 90 mais quanto? 90 mais 10 eu chego em 100, mais 5 eu chego em 105. 10 mais 5, 15. 90 mais 15. Porque para dividir por 3, basta eu dividir 90 por 3 e 15 por 3 e somar os resultados. É mesmo, professor? Observe. Quanto que dá 90 dividido por 3? 30. E quanto que dá 15 dividido por 3? 5. 30 e 5. É o resultado. Quer dizer, professor, que eu posso quebrar um número em parcelas que eu saiba dividir mais facilmente? Exatamente. Eu quebrei o 105 como 90 mais 15, porque 90 dividido por 3 é fácil. Eu faço de cabeça, dá 30. 15 dividido por 3 é fácil. Eu faço de cabeça, dá 5. 30 e 5. Se você gostou, clique em gostei. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com a carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.